Carla Ribeiro Do nada aos céus que chamaste a ti como morada Aos elos do ser que amanhece nos teus olhos Que dormias enquanto vinhas Dos dias dos tetos negros das tuas fantasias Plantados entre as estrelas do deserto Mais perto que todos que a angústia derramada Ao certo nem tu sabias Que vazios dos erros dormiam no calor da tua voz Mas nada, nem a queda tatuada na tua pele Nem os olhos de outro tembal ao corpo Ninguém, nem eu, nem todas as memórias Os fantasmas que enlaçam o teu eco Plantado nas cavernas do teu ser Nada, nem os nossos olhos quebrados As súplicas de apelso sorrárias Estendidos braços ao suspiro do além Nem as mãos manchadas de terra e de sangue De dores silenciadas de mágoas por plantar e por crescer Nada, senão a luz da terra morta Terá o direito de te alcançar Obrigada, senão a luz da terra e de sangue